Hoje a Companhia do Sono aqui em Piracicaba tem um convidado especial hoje, que é o Felipe, ele é CEO aqui da Companhia do Sono Brasil e ele veio para ver a loja, o sucesso que a Adriana está tendo não só em Piracicaba, mas em toda a região e graças a toda a qualidade, tecnologia que a Companhia do Sono investe, não é mesmo Felipe? Sem dúvida, é um prazer estar aqui com vocês, a Companhia do Sono tem 35 anos de mercado, meus pais que fundaram a Companhia do Sono começou por um problema de saúde dos meus pais, adquiriram um produto e para nós é uma alegria muito grande estar em Piracicaba, São Paulo eu sou um gaúcho que amo São Paulo, adoro essa região, os paulistas são diferentes de todo o Brasil Você chegou quando em Piracicaba? Eu cheguei ontem E você já deu uma rodada na cidade? Já dei uma rodada, já jantei fora, mas eu já tinha vindo aqui né, atender essa loja maravilhosa aqui e o trabalho que a gente está fazendo, realmente as meninas estão de parabéns a Companhia do Sono, como eu falei, a gente, o nosso grande diferencial, o nosso grande foco é personalizar o produto para o cliente porque não é todo mundo igual, então esse é um grande diferencial que a gente tem da marca de atender cada um individualmente e entender sua necessidade então é uma alegria realmente grandiosa estar aqui, porque é um mercado maravilhoso e a gente tem muito a explorar aqui ainda Não, com certeza E tem uma variedade de produtos, inclusive até eu vou dar um testemunhal Gente, eu sempre ouço falar do Pilotop, que deixa mais fofinho até porque quando a gente viaja, né, a gente vai em grandes hotéis e percebe diferença na hora de dormir Gente, eu comprei o Pilotop de vocês e eu estava falando com o meu câmera na hora que eu desci faz uma semana que eu estou usando, está difícil de acordar Porque parece que ele abraça você, é tão gostoso e você acorda, você fala assim, mas você dorme todo fofinho e acorda bem? Eu acordo muito bem! Então, olha, vale muito o investimento do Pilotop, além do colchão da Companhia do Sono, você ter o Pilotop porque ele é muito bom Olha, parabéns pelos produtos, Adriana, e parabéns pela loja, né? A gente vem acompanhando todo esse tempo, desde praticamente da inauguração de vocês E a gente que anda por aí percebe as pessoas comentando sobre a Companhia do Sono, sobre os produtos e também sobre o atendimento Porque eu falo que hoje em dia, né, isso faz total diferença Sem dúvida, é muito gratificante a gente ouvir um cliente falar do nosso produto Olha, eu durmo num colchão da Companhia do Sono, melhorou minhas dores E o melhor, indicar, a gente está recebendo todos os dias clientes que vêm de indicação Hoje, a área da saúde, muitos profissionais da saúde indicam o nosso produto, eles vêm, conhecem o nosso produto Sabe que ajuda, completa, é um benefício a mais do trabalho deles Um benefício que a gente consegue entregar para o cliente, analisando o mesmo cliente que já tem uma patologia Já tem dores, a gente consegue entregar mais qualidade de vida De que maneira? Indicando o produto certo Porque as pessoas têm curvas, as pessoas não são... nós somos únicos, né, Gra? Exatamente Então, a gente indica o produto correto, dá respeito, faz análise de cada pessoa Inclusive casais com peso diferente, a gente consegue entregar o mesmo conforto para os dois E a gente sabe, né, Felipe, que uma noite mal dormida acarreta em tudo Na profissão, na família, a gente fica irritado, né? É muito importante você ter um bom sono Agora, para você ter uma ideia, eu fui convidado para fazer uma palestra no Gramado Summit Que é um dos maiores eventos da América Latina de empreendedorismo lá no Rio Grande do Sul Que acontece em Gramado E a gente, na verdade, nosso grande objetivo é que as pessoas... O ser humano hoje, ele quer achar uma pílula mágica Ele quer uma coisa que emagreça rápido Uma coisa que resolva o problema dela E nós temos um inimigo que são os remédios e as doenças Sim Por isso que a área da saúde, como a Adri comentou, a área da saúde trabalha muito vinculado conosco Porque nós temos um inimigo em comum Quem busca hoje um fisioterapeuta, quem busca uma área da saúde hoje Tá com alguma patologia, tá com alguma dor, algum problema E ela precisa mudar alguns hábitos Porque a gente sempre fala que o colchão não cura ninguém Mas o sono cura Com certeza Não dormir acarreta aumento de peso, ansiedade, depressão, chance de ter Alzheimer São tantas coisas que hoje tá muito mais fácil quando a gente começou Porque há 35 anos atrás, quem dormia muito era preguiçoso Exatamente Hoje quem fala que dorme é a pessoa, cara, esse cara tá no caminho certo Porque dormir é essencial Ele faz parte hoje da qualidade Não é clichê Mas a gente passa, cara, quem tem 60, 70 anos, passa 20 anos dormindo É muito tempo e a gente tem que ter um cuidado Então o nosso objetivo não é vender um colchão E se entender se ele tem necessidade ou não Porque muitas vezes a pessoa muda o travesseiro, ela já melhora Ela muda a postura de deitar, a iluminação Hoje, por exemplo, eu tava no hotel e tinha luzinha do ar-condicionado Cara, eles vão ter que inventar um ar-condicionado sem luzinha Porque incomoda Eu acabei não trazendo a minha máscara tecnológica E acabei a luzinha me atrapalhando Então o nosso grande objetivo realmente é fazer as pessoas entenderem que Não existe pílula mágica O sono cura E a gente tem produtos que podem auxiliar nesse processo Por que a gente lançou muitos produtos Tênis, outros produtos que a gente tem Porque quando a gente tem um dia de qualidade A gente acaba tendo uma noite mais favorável pra dormir bem Quando eu tenho um dia que eu andei num salto que não é muito confortável Eu vou ter dificuldade pra relaxar e chegar no sono profundo Então, claro, o nosso carro-chefe sempre foi os colchões Sempre serão os colchões Porque o sono realmente cura As pessoas têm necessidade E o nosso papel é mostrar pras pessoas Que elas são únicas E que a gente pode fazer um produto individualizado pra cada um Tá vendo só? Agora é só vir aqui e comprar, não é mesmo? Vamos deixar o endereço daqui Vamos, nós somos Nadão Pedro I Número 616 Esquina qual? Férias José Caetano Passinho E o contato? Contato É 193432-2833 Olha, foi um prazer te conhecer Uma simpatia E eu adoro gente assim Gente que busca, né? Trazer pra nós qualidade de vida Uma vida mais saudável Porque a gente sabe que isso faz total diferença no nosso dia a dia Foi um prazer Muito obrigado Prazer é nosso E ficamos à disposição pra fazer um atendimento pra toda a audiência de vocês Nosso atendimento é totalmente gratuito A gente vai lá e quer passar a informação correta Se a pessoa vai comprar ou não Não é o nosso objetivo Mas é o conhecimento que a gente vai levar Obrigado mesmo Com certeza Até semana que vem Com mais Companhia do Sono pra vocês Obrigado E aí Obrigado